Olá, eu sou o Lucas, sou o nome de Kelly Farga. Meu cabelo são castanhos e curtos e também tenho olhos castanhos. Estou usando uma camiseta preta e atrás de mim aparece uma parede branca. E eu sou a Kelly, estudante da UNESPAR. Sou uma mulher de pele negra, cabelos pretos e crespos na altura dos ombros. Tenho olhos castanhos e estou usando uma camiseta regata na cor preta. Atrás de mim aparece uma parede branca com algumas plantas e livros. Queremos dar as boas-vindas a todos, todas e todos que estão chegando pela primeira vez ou retornando presencialmente para a nossa universidade. Neste ano, nós ainda estamos vivendo um momento muito desafiador, cheio de instabilidades sociais, políticas, econômicas e humanitárias. Pensando nesse desafio, a UNESPAR acaba de criar a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis e Direitos Humanos. Uma conquista nossa para fortalecer ações de acesso, inclusão e permanência, com respeito e equidade de oportunidades. A Proped é formada por uma equipe que trabalha diariamente para isso. Ela articula ações coordenadas pela Diretoria de Assuntos Estudantis e pela Diretoria de Direitos Humanos, junto com as chefias de divisão. E uma rede de divisões de assuntos estudantis e centros de educação em direitos humanos, com núcleos de educação especial inclusiva, de educação para relações étnico-raciais e de educação para relações de gênero, disponível para nós no SETCAMP. Essa rede desenvolve vários programas de apoio, como a Bolsa Permanência, o Apoio Emocional, o Apoio em Educação Inclusiva e várias outras ações que você pode conhecer acessando www.proped.unespar.edu.br e clicando nos conteúdos de cada diretoria. Além dos programas de apoio, você vai encontrar na nossa página os contatos de toda a nossa rede. Vai ter dicas importantes para esse momento. Como, por exemplo, o Protocolo de Biossegurança. E vai ter acesso ao Manual do Estudante. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato com a Proped. Nós, estudantes, somos o coração dessa universidade. A Unespar é pública e a Proped é nossa. Tenha um ótimo ano letivo. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma